Minha irmã e minha irmã, hoje dia 25 de janeiro, quinta-feira, nós celebramos a assim chamada Conversão de São Paulo, a festa que recorda o dia em que Saulo deixou de ser Saulo, deixou de ser o perseguidor dos cristãos para se tornar um anunciador do Evangelho. Nós de fato sabemos como isso aconteceu, Saulo estava a caminho de Damasco, tinha um mandato para prender os cristãos e de repente é assegado por uma luz forte que vinha do céu, de modo que cai a terra e ali tem esse diálogo profundo com o caminho o qual ele perseguia, assim se chamava Jesus naquele período e Jesus o diz, a partir de agora sou eu que vou te guiar, não é mais você que se guia com os seus achismos, com aquilo que você acha que é correto, mas eu vou te indicar o caminho. Paulo fica cego, representando justamente isso, deve ser conduzido pela mão de outras pessoas. É a partir deste momento que Saulo se torna Paulo, se torna grande anunciador do Evangelho. Paulo quer dizer pequeno, quer dizer uma coisa insignificante, porque ele sabe que tudo vem de Deus e tudo é graça dele. Paulo então se torna o grande discípulo das nações que leva o Evangelho, a verdade de Cristo, sem tê-lo conhecido. Leva Jesus Cristo a todos os cantos da terra, vai muito além da onde os doze tinham chegado. Vamos então escutar a palavra de Deus deste dia do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo Jesus apareceu aos onze e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Exfulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Nós vemos nesse trecho do Evangelho que os doze já não são doze, são apenas onze. Nós estamos nesta altura do Evangelho, já depois da ressurreição de Jesus, quando Judas já tinha abandonado o grupo dos doze. Jesus então, que agora vai para junto de Deus, a sua ascensão, quer que os discípulos compartilhem da sua missão. Por isso, este trecho é chamado de envio missionário. Os doze, ou os onze, melhor dizendo, são enviados com as mesmas funções de Jesus. São enviados para serem outros Cristos, ali aonde devem chegar. Por isso, a missão é compartilhada, farão a mesma coisa que Jesus fazia, anunciar o Evangelho, ou seja, anunciar a salvação, o plano de Deus de salvar a todos, expulsar os demônios, curar os doentes e anunciar a paz. É o que Jesus fez, nada de diferente. Além disso, com este Evangelho, nós entendemos que Jesus quer compartilhar com o homem a salvação. Deus quer salvar, porém, não é uma coisa que se dá automaticamente. O homem tem que fazer a sua parte. Jesus se fez um homem, se fez um ser humano para ensinar ao ser humano como se salvar. Agora é a vez do homem. Já dizem aí uns grandes teólogos que Deus não pode nos salvar sem a nossa colaboração. Por isso, existe esta prorrogação, este prolongamento, melhor dizendo, da missão de Jesus na vida dos discípulos. Que é, então, que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia. O encontro com Jesus nos faz cair. Nos faz cair do cavalo, como nós dizemos que aconteceu com o Saulo, mas nos faz cair das nossas convicções pessoais, dos nossos achismos, das nossas autossuficiências, nos faz cair daquela certeza de que sou eu o dono da minha vida, de que eu decido as coisas sozinho. Nos faz cair de tudo isso. Nos faz estar à terra conosco mesmo. Além disso, o encontro com Jesus é um encontro de diálogo, é um encontro de sinceridade, é um encontro onde Jesus fala comigo e eu sou chamado a falar com Jesus face a face, sem mentiras, sem vergonhas, sem desculpas, sem inventar histórias. Falo face a face com o Senhor, um diálogo da verdade. E, por último, é um encontro que, depois de ter falado, dialogado com Jesus e entendido a minha missão, sou chamado a levantar-me e anunciar. Jesus diz na primeira leitura, no encontro que Saulo teve com ele, levanta-te e vai anunciar. Eu também sou chamado a levantar-me, ou seja, sair da minha comodidade, assumir as minhas próprias pernas e a minha missão que Jesus agora confia de anunciar o seu evangelho. Sou chamado ainda a ter com Paulo a convicção de que ele nos anuncia na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que alegria chegar no fim da nossa vida e poder dizer isto com convicção. É Cristo que habita, é Cristo que vive em mim. Sou todo anúncio do evangelho, não faço outra coisa que anunciar Jesus Cristo e o seu evangelho. Que Paulo, São Paulo, interceda por nós a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.